E agora a gente traz uma denúncia grave, hein? Um morador do conjunto Jarbas Oiticica, lá em Rio Largo, denuncia que um funcionário a serviço da Equatorial estaria cobrando dinheiro para não cortar a energia. O repórter Alan Garcia volta ao vivo e lhe diz o que o funcionário teria pedido para que não cortasse a energia do morador. Inclusive, esse momento foi gravado e está dando muita repercussão, né, Alan? É assim, Beatriz, porque, afinal de contas, é um funcionário que está ali para cumprir as suas obrigações, o seu dever, mas, diante da situação daquele morador, ele tenta subornar. O que é que aparece no vídeo que nós vamos assistir a partir de agora? Tem o dono do imóvel, o responsável pela conta de energia, está numa cadeira de rodas, vai em direção ao funcionário que está ali finalizando, aparentemente, um serviço. Os dois se encontram, ficam encostados ali no muro de casa. O dono da casa, o dono do imóvel, eles ali batem um papo, conversam rapidamente e vai ter um momento em que o funcionário da empresa que presta serviço à Equatorial vai até o carro da equipe de trabalho, pega o dinheiro e vai jogar agora nas pernas do rapaz que está na cadeira de rodas. E entra no carro e vai embora em alta velocidade. Você percebe que o carro sai em uma grande velocidade porque o próprio funcionário da empresa percebe que o vídeo está sendo gravado. Até porque a pessoa que grava aquele vídeo diz que está gravando também. Mas e aí, que crime ou quais crimes foram cometidos diante do que nós vemos nesse vídeo? Por isso que nós estamos aqui com o Alexandre Teixeira, advogado criminalista, que vai trazer aqui um pouquinho de uma aula para a gente poder entender o que aconteceu e para que a gente fique esperto, fique atento diante de um outro funcionário, de qualquer outro tipo de serviço. tente tirar da gente o nosso dinheiro para evitar o serviço que ele está ali para fazer. Alexandre, você assistiu o vídeo também, você vê toda essa história que eu contei. E aí, diante do que diz a justiça brasileira, o que temos de crimes nesse comportamento? Boa noite para você, tudo bom? Boa noite, Elan. Tudo bem? Boa noite, Beatriz. Boa noite a todos que nos assistem. É um vídeo que, de fato, demonstra uma conduta, supostamente praticada por um funcionário da empresa Equatorial. E, nesse caso, primeiro, o Código Penal, lá no artigo 327, ele equipara esse funcionário a um funcionário público. Então, a conduta que ele supostamente cometeu ali é uma conduta criminosa contra a administração pública. Nesse caso, se o funcionário exige uma quantia indevida, por exemplo, para não cortar energia, ele comete o crime de concussão. Se ele solicita esse qualquer valor indevido também para não cortar a energia, ele comete o crime de corrupção passiva. Então, nessa situação, a princípio, pelo que a gente vê no vídeo, ele comete, sim, um crime tipificado lá no Código Penal. Já, se a conduta parte do consumidor, por exemplo, se o consumidor oferece qualquer quantia indevida ou se ele promete uma quantia indevida para o funcionário, quem comete o crime aí, no caso de corrupção ativa, seria o consumidor, nesse caso. Mas, ao que me parece no vídeo e também pelos comentários no vídeo, a conduta partiu do funcionário da empresa de energia. Vamos fazer o seguinte, a gente também tem um áudio onde a gente recebeu para poder contextualizar também essa história, Alexandre. E aí a gente volta para debater um pouquinho mais sobre esses crimes e o que acontece após a polícia começar a investigar, porque o pessoal também registrou um boletim de ocorrência. Vamos ouvir esse áudio aí, pessoal. Foi comigo o acontecido. Esse cidadão chegou na minha casa, que a energia já está cortada aqui, eles mesmos cortaram, dizendo que ia arrancar o cabo do fio. Aí eu disse, rapaz, sou cadeirante, vai arrancar ele, disse, eu não posso fazer nada. Se fosse outra, botava a escada lá e não falava nada com você e cortava. Eu digo, mas para vocês cortarem, vocês têm que bater na porta do cidadão, se ele não tiver, você não pode cortar, não. Mas faça o que vocês quiserem aí. Aí ele fez, ó, a gente, eu e meu companheiro aí, meu parceiro. Aí eu disse, como? Ele disse, se a gente a gente está aí com cem reais, eu digo, eu não tenho não, por dinheiro não. Ele, mas arruma aí alguma coisa. Aí eu disse, eu posso arrumar cinquenta reais emprestado, mas já na intenção de gravar e mostrar que ele está fazendo isso, não foi só comigo, eu não sou a primeira pessoa. Tenho vários áudios aqui, depois que eu botei no grupo várias pessoas citando que esses mesmos dois camaradas estavam fazendo isso e eu peguei e mandei um amigo meu gravar, certo, da rua. Quando ele entrou dentro da minha casa, pegou o dinheiro e quando ele foi lá na frente do cotador fazer que estava batendo a foto, ele viu o menino gravando e perguntou, o que é isso? Eu disse, eu mandei gravar, vocês estão me subornando. Ele pegou o dinheiro, eu disse, vou assinar a polícia. Ele pegou o dinheiro, jogou nas minhas pernas e foi-se embora. No vídeo em que nós mostramos, no final dele, esse mesmo rapaz diz que vai chamar a polícia. Provavelmente é por isso que o funcionário da empresa que presta serviço a Equatorial joga o dinheiro nas pernas dele, corre para dentro do carro e o compasso, o motorista, dispara, sai em alta velocidade. Alexandre, você ouviu o áudio, que é a versão do rapaz que, segundo ele, montou aquela situação para poder pegar ali em flagrante os dois funcionários que, segundo ele, já tem essa prática ali na região, em Rio Largo. E aí, diante também desse relato, o que é que a Justiça, o que é que a Justiça brasileira tem a dizer? Qual é a conduta a partir de agora? Diante desse relato que a gente acabou de ouvir, pelo que foi falado, esse crime que ele cometeu, o funcionário cometeu, seria o crime de corrupção, porque ele solicita o valor para não praticar ali o ato de cortar a energia, enfim, que já estava cortado, ou então tirar o cabo de energia. E aí, já foi informado que foi registrado o boletim de ocorrência para que possa ir dar o prosseguimento. A investigação vai ser, possivelmente, instaurado um inquérito policial, onde todas as partes serão ouvidas, tanto a vítima quanto testemunhas e também o funcionário na condição de investigado. Vai apresentar a versão dele. Essas provas serão juntadas no inquérito policial. Posteriormente, ao final do inquérito policial, será enviado para o Ministério Público, que vai analisar e decidir se oferece ou não a denúncia para que essa pessoa, o funcionário público, venha responder ou não um crime, pelo crime de corrupção. E aí vai ter todo o procedimento de um processo criminal, da ação penal, e ao final, depois de produzir todas as provas e ouvir todas as partes, o juiz vai dar a sentença se vai condenar ou não. Lembrando que, de acordo com o Código Penal, esse crime tem uma pena que pode chegar de 2 a 12 anos de reclusão. Então, primeiro, foi muito importante que foi registrado esse tipo de conduta. Infelizmente, é uma conduta lamentável, que se aproveita da vulnerabilidade das pessoas. E tudo isso, além das testemunhas que também presenciaram o fato e também de outras pessoas que também denunciaram esse tipo de situação, também vão ser ouvidas com certeza no inquérito policial e também como testemunhas durante a ação penal que vai apurar essa conduta. Veja só, você que nos acompanha, Beatriz, o Código Penal diz que o cliente que paga por essa situação, ele também pode ser responsabilizado, ele pode ser, entra ali em todo o inquérito policial e pode pagar pela corrupção ativa. Mas, nesse caso, Alexandre, onde o rapaz, o cadeirante, grava um áudio dizendo que fez aquilo de propósito para poder gravar, ter provas contra aqueles funcionários, ele não pode ser considerado pela justiça uma vítima? Isso. Nesse caso, ele foi vítima porque, claramente, de acordo com a versão dele, o funcionário foi quem tomou a iniciativa. Então, para a gente chegar à conclusão de qual crime cometeu e quem cometeu, a gente primeiro tem que analisar quem foi que praticou a conduta. Exemplo, se fosse o consumidor, no caso, o proprietário do imóvel, que tivesse oferecido valor ou prometido algum valor indevido, o funcionário cometeria o crime. Se o funcionário aceita esse valor, ele também comete o crime. Mas a situação aqui, ao que me parece, a conduta partiu do funcionário. Então, se o funcionário solicita esse valor, essa quantia, e o consumidor paga, nesse caso, a gente, no direito penal, fala que essa conduta do consumidor é uma conduta atípica. Ou seja, essa conduta dele não se enquadra no tipo penal lá do crime de corrupção, que seria oferecer ou prometer uma vantagem devida. Xandri, muito obrigado pelas suas explicações e todas essas informações importantes. Nós também consultamos a Equatorial sobre o que aconteceu. A empresa disse que entrou em contato com a empresa responsável por esses dois funcionários, que eles já foram afastados até que tudo seja apurado como deve acontecer. E, é claro, a Equatorial também disse que não concorda com a prática registrada no vídeo em que nós mostramos. Beatriz.